Tá com a gente também mandando participação e ó, Neto, tá fazendo sucesso. A Ana já vai puxar o Homem Chique aí. O Lucas vai dar um close porque o Leandro está reparando que a sua gravata tá alinhada, hein, Neto? Tá alinhada a gravata, né? Tá alinhada, tá bonita. Obrigado, Leandro. Ó que gravata legal. Estampa clássica. É uma estampa clássica, né, Maria? As listras. Eu gosto muito dessa gravata aqui. É a gravata lá da Homem Chique Gravataria, gente. Lá você vai encontrar várias gravatas. É uma fábrica de gravatas, né? Homem Chique é uma gravataria. Você tem ali muitos tipos e modelos de gravatas. Olha que legal. Aliás, as gravatas são produzidas aqui em Piracicaba. Elas são levadas aí para todo o estado de São Paulo, Miras Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Que beleza, hein? Muito legal isso, né? São confeccionadas aqui na nossa cidade e são vendidas aí nos três estados. Eu fico muito feliz, né? O orgulho de ser nosso, né? Produto nosso aqui indo para outros estados. Mas as lojas aqui, você vai encontrar, claro, todos os modelos de gravatas, cores. E você vai encontrar também ternos. Vai encontrar calças. Você vai encontrar meias, sapatos. Tá muito, muito bonito. A Homem Chique Gravataria, que veste o apresentador neto. E Dia dos Pais está aí, né? Dia dos Pais já tá logo aí. E claro que vai ter uma campanha especial da Homem Chique para o papai e para a mamãe. Ó, aproveitar. Então, Homem Chique Gravataria, Benjamin Constant, 923, no centro de Piracicaba. Loja 2, Galeria Pagmeiro, Santa Terezinha, também em Piracicaba. Loja 3, Namorais Barros, 792, dentro da galeria. E a loja 4 fica na Veríssimo Prado, 385. Temos a loja 5 em Araraquara. Aliás, nós teremos aqui, em breve, claro, falando sobre isso, apresentando a loja de Araraquara. Tá muito legal, viu? Homem Chique! Tchau, tchau!